Há uma série de jogos tradicionais indígenas, mas eles também vêm se adaptando a jogos não índios. É o caso da Ualela Roquim, mais conhecida como Kim. Seja muito bem-vindo à AmazonSat. Ela pratica o rugby. Desde quando, Ualela, você pratica esse esporte? E como você conheceu? Eu pratico desde o ano passado e eu conheci porque uma amiga da minha mãe, ela meio que treina o rugby. O nome dela é Stephanie e ela me chamou e eu me interessei, então eu pensei em participar. Você já praticava outro tipo de esporte? Eu praticava basquete no Colégio Dom Bosco, só que agora eu estou fazendo os dois. O que te fez, o que te motivou a querer praticar o rugby, que não é tão comum aqui na nossa região? É um esporte diferente, eu acho ele bem interessante, faz bem para a minha saúde, porque é um esporte. E como eu disse, é bem interessante participar e isso me motivou bastante. E por ser um jogo diferente, explica para a gente como é a dinâmica do rugby. O objetivo é chegar com a bola até o outro lado do time adversário, você tem que colocar a bola no chão, que isso se chama um try. E para passar a bola para o seu time, você só pode passar para quem estiver atrás de você. E marca a pontuação, então. É, e marca a pontuação quando você chegar do outro lado e colocar a bola no chão. Fala para a gente, então, também dos benefícios que o rugby traz aí, para os praticantes, né? Cada vez mais gente está aderindo aí, você recomenda às pessoas a tarefa aderindo o rugby? Eu recomendo bastante, é um esporte muito interessante, muito legal. E, tipo, ele faz bem para a sua saúde, que tu vai fazer um esporte, ele é bem legal, é diferente, tem várias dinâmicas. Eu recomendo. Você já está há pouco tempo aí, né, praticando essa modalidade, mas já participou de uma competição, né? Isso conta para a gente essa experiência. Olha, foi uma experiência muito legal, a gente ganhou medalhas e jogamos com todos do time, de diferentes locais, foi bem legal. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui conosco, Vanessa Moura, de Porto Velho, Rondônia, para o AmazonSat.